A outra parte que pesa nesse dossiê da traição é que existe uma carta assinada pelo Barão de Caxias, que era o chefe dos imperiais, uma carta enviada ao Moringue, do Francisco Pedro de Abreu, que era o chefe da tropa imperial que atacou por oncos, uma carta em que o Caxias diz assim, faça o seguinte, avance em tal sentido, execute tais e tais manobras e ataque por oncos em tal dia, por tal lugar, porque já está combinado com o Canabarro. Essa carta existe e ela está assinada por Caxias. Esse documento foi revelado por Alfredo Varela. O Alfredo Figueiredo Rodrigues ficou desarvorado e ele começou a procurar elementos para tentar refutar isso. Até que um sujeito chamado Manuel Patrício Azambuja mandou uma carta para o Correio do Povo, lá por 1900, dizendo assim, a carta é falsa. Eu estava lá, eu vi quando o Moringue combinou com o Major, perguntando para ele assim, sabe imitar a letra do Caxias, ou de um secretário do Caxias? Vamos armar uma intriga contra o Canabarro. E a carta então teria sido forjada, com uma letra falsa e com assinatura falsa. Mas depois, olhem só, o tipo da história rocambalesca. Depois, um dia, muito depois de, já em janeiro de 1945, o Moringue encontrou o Caxias e disse para o Caxias, olha, eu forjei isso aqui. Mas seria interessante, para desarticular completamente os chefes farroupilhas e empurrá-los para aceitar as nossas propostas de paz, seria interessante manter essa entrega. Então seria interessante legitimar essa entrega. O que o Caxias teria aceitado e mandado o seu secretário copiar a carta, ou seja, escrever com a sua própria letra e teria assinado de fato. Então nós temos essa situação absurda em que uma carta falsa teria se transformado em uma carta verdadeira. Uma carta com a letra do secretário de Caxias, que eram como eram feitas as cartas, e com a assinatura do Caxias. Pergunta, será que isso é verdade? Será que a carta do Caxias realmente foi uma legitimação a posteriori de uma carta falsa? Não foi sempre a carta verdadeira de uma situação que de fato existiu. Nós podemos simplesmente fazer o seguinte, esqueçamos a carta. Esqueçamos a carta. Digamos assim, essa carta nunca existiu, essa combinação nunca foi provada via carta. O que a gente faz? De todos os outros avisos que o Canabarro teve, em relação aos quais ele não tomou nenhuma providência, permitindo que acontecesse um ataque de madrugada que dizimou as suas tropas, mas não as suas tropas, dizimou os negros das suas tropas. Todas essas advertências não têm nada a ver com a carta. Mesmo que a carta não existisse, é certo que o Canabarro sabia da proximidade das tropas adversárias e nada fez a não ser desarmar a sua infantaria, o que é gravíssimo. As denúncias começaram muito cedo. Logo depois de Porongos, o primeiro a desconfiar e a denunciar uma traição foi Bento Gonçalves. Bento Gonçalves foi o primeiro a dizer, algo aí não bate. Tem documentos sobre isso. E o próprio Bento Gonçalves dizia o seguinte, os caminhos que levavam a Porongos eram tão, tão, tão visíveis que só não veria a aproximação de uma tropa adversária quem não quisesse. Essas são palavras do Bento Gonçalves. Os caminhos que levavam a Porongos eram tão visíveis que só não veria a aproximação quem não quisesse. Como de fato não quiseram. O segundo foi Domingos José de Almeida, que foi um grande chefe de farrupilha, que depois brigou com os farrupilhas, se afastou, mas continua investigando sobre isso. Tem vários documentos do Domingos José de Almeida dizendo o seguinte, não querem que eu investigue, não querem que eu investigue. Ele praticamente diz o seguinte, se eu continuar falando disso, eu corro risco de vida. Por quê? Porque era falar da traição. E ele diz assim, olha, vários chefes farrupilhas que falaram de coisas que não deviam, foram assassinados. Ele dá nomes. Então ele continua investigando. Ele manda cartas para o Neto perguntando o seguinte, vem cá, é verdade que várias advertências aconteceram e o Canabarro não tomou providência? É verdade que o Canabarro desarmou a infantaria? Ele pergunta tudo isso. É verdade que a maior parte das vítimas era negra? Ele pergunta tudo isso. E aí surge um sujeito chamado Caldeira, que foi um lanceiro, e que diz assim, não, eu sei que foi uma traição, eu tenho elementos para mostrar que foi uma traição. Aí ele vai citar, por exemplo, todos esses sinais de advertência, a irmã do Neto, etc, etc, e vai citar a carta também. E ele vai dizer assim, não, eu conheço isso, eu fui lanceiro. Os sinais, os elementos, os indícios da traição são evidentes. Os sinais, os sinais, os sinais, os sinais,